E aí, meu povo! Estamos de volta! Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos agora aplicar essas fórmulas que a gente observou na aula anterior, tá bom? No estudo dos gases. Bom, a primeira aqui, ó, diz assim. Tem-se 0,8 mol de um gás ideal, ocupando o volume de 8,2 litros. Sabe-se que a pressão exercida é de 5 ktm. Calcule em que temperatura o gás se encontra. Aqui nós vamos aplicar aquela fórmula. PV é igual a nRT. Por quê? Porque ele está comparando mol, volume, pressão e quer saber a temperatura. Nesse caso, vamos usar a fórmula PV e nRT. Lembrando que a temperatura que a gente vai encontrar é sempre em Kelvin, tá certo? A temperatura vai ser sempre encontrada em grau Kelvin. E se a questão te der a temperatura em grau Celsius, você tem que transformar em Kelvin antes de jogar na fórmula. Tá? Então, vamos aqui, continuando, ó. Como é que fica? Olha aqui. PV e nRT. A fórmula... Eu só substituí. Pressão. Pressão. 5 atm. Volume. 8,2 litros. Número de mols. 0,8. O R. 0,082. E a temperatura, o que a gente quer saber? Quando fizer todo o cálculo, a temperatura vai ser de 625 Kelvin. 625. Menos 273, que a gente sempre vai diminuir por 273, quando você quer sair de Kelvin para grau Celsius. E o contrário, nós vamos aumentar. Tá bom? Então, aqui, ó. Uma questãozinha de aplicação do PV e nRT. Viu como é simplesinho? Susta demais? A partir de agora, eu vou fazer os exercícios e vou botar a resolução, tá bom? Algumas dessas resoluções, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? No caso, ó, ele pergunta qual a densidade do nitrogênio. A fórmula, ó. Densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Essa fórmula aqui é a fórmula da densidade. Quando pedir a densidade de um gás, você vai aplicar esta fórmula, ok? O gás oxigênio é o O2 e a massa molar dele é 32 gramas por mol. Esse valor aqui, ninguém precisa decorar. A questão fornece. Como é que é um exemplo que eu estou fazendo durante a aula com vocês? Eu coloco durante a aula, não tem problema. Mas em uma questão de prova, essa informação tem que estar. E o valor do R, que o R é igual a 0,082, que é a constante, tá bom? Agora, CNTP você tem que conhecer. CNTP, gente, é a pressão de 1 atm e a temperatura é de 0 graus Celsius, que é a mesma coisa de 273 Kelvin. Então, CNTP, vamos relembrar? CNTP significa 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, que é 273. Agora, quando a questão fala em condições ambientes, a pressão é a mesma, 1 atm, só que a temperatura é de 25 graus Celsius, tá bom? Que vai dar 298 Kelvin. Show? Basta lembrar que tem que somar com 273. Então, fica, ó. Densidade é igual, qual é a pressão? 1 atm. A massa molar do oxigênio, a questão deu 32. O R, 0,082. E a temperatura? E a temperatura é de 273 Kelvin. E a temperatura é de 257 gelmiş, que é isso naquela época. Pode ficar, ó. E a temperatura é de 273 felis Simis, que ele da temperatura é 2 rodado. E aí 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 Agora a equação geral dos gases Pessoal, a diferença da equação geral dos gases Para as outras transformações É que nós vamos ter todas as variáveis presentes Tá bom? Repare que ela só é a fusão da isotérmica Aí você pega e adiciona a temperatura embaixo Assim você tem todas aquelas variações que a gente teve anteriormente juntas Mas nesse caso Nós utilizamos essa fórmula Quando todas sofrem variação Tanto pressão, quanto volume, quanto temperatura Tá? É a equação geral dos gases Você pode até utilizar ela Mesmo nas outras transformações Porque quando fala que é constante Vamos supor Ah, a pressão é constante Então você corta Aí fica o que? V1 sobre T1 É igual a V2 sobre T1 E aí 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 E aí